Após a derrota pelo placar de 2 a 1 no primeiro jogo, o Colorado recebe o River Plate na próxima terça-feira 8, às 21h, Torário de Brasília, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Para avançar, a equipe gaúcha terá que vencer por dois gols. Um triunfo por um tento sobre os argentinos levará a decisão da vaga para os pênaltis. No entanto, apesar da Libertadores ser o foco principal, o Inter tem um compromisso pela frente antes do segundo duelo com o River Plate. Na noite deste sábado 5, a partir das 18h30, o Colorado recebe o Corinthians, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante dos paulistas, a tendência é de uma equipe diferente, com algumas preservações de jogadores importantes. Em meio às mudanças que serão realizadas, o técnico Eduardo Koudet planeja escalar como titular um dos reforços contratados pelo Inter para a disputa do segundo semestre. Trata-se do volante Bruno Henrique, que pode realizar seu primeiro jogo como titular. O camisa 8 é alternativa para o lugar do chileno Charles Arangues, que deve ser um dos atletas preservados de olho na decisão na Libertadores. De acordo com informações da reportagem do site Gaúchas e H, a avaliação da comissão técnica é que Bruno Henrique está em condições de iniciar como titular a partida contra o Corinthians. A análise é positiva tanto pelo rendimento apresentado pelo meio campista nos últimos jogos quanto pela capacidade que o jogador já demonstrou. Ainda de acordo com o GZH, a projeção da comissão técnica é manter Bruno Henrique em campo contra o Corinthians por até 60 minutos em alto nível. Apesar de todos os elogios internos, o meio campista deve, mesmo, ser opção na reserva para o restante do ano. A análise de Coldata é que o novo reforço é uma alternativa no grupo para eventuais ausências ou saídas de arangues. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos.